Eu já vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Põe o que eu disse antes e esbarga você Aí tu gira me abraçando daquele jeitinho Acerto o canto da minha boca dando doleginho Sapa, sapatinho, safa, safa Aí tu gira me abraçando daquele jeitinho Acerto o canto da minha boca dando doleginho Sapa, sapatinho, safa, safa E eu vou, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca E eu vou, amor, mas se tu me complica Põe o canto reverso da superação pra que é uma arrependida E eu vou, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu E eu vou, amor, mas se tu me complica Põe o canto reverso da superação pra que é uma arrependida E eu vou, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu E eu vou, amor, mas se tu me complica Põe o canto reverso da superação pra que é uma arrependida E eu vou, amor, mas se tu me complica Põe o canto reverso da superação pra que é uma arrependida E eu vou, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra te amar repetida Mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra te amar repetida Mas se tu me complica É um gigante no canal Pra tocar um paredão